Aplausos 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 Amém. 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 Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Nós somos os doutores da alegria. Eu sou a doutora Esperança. Sempre mostro a todos que nesta vida nunca podemos resistir nos nossos sonhos e que sempre devemos acreditar em ter muita esperança. Eu, eu sou a doutora do amor e com minha flecha eu viro cupido bem apaixonado. E com minha sozinha sem trabalhar os corações a conquistar. Eu sou o doutor Combrilho. Tenho um minho e uma utilidade. Dou sempre uma ajudinha aqui, ali, lá, com lá. Tá precisando da minha ajuda? Estou a seu desculpa. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. E eu sou a doutora Amizade. Ensino que devemos viver como irmãos. Amando sempre o nosso próximo. Eu sou a doutora Chocolate. Estou sempre adoçando a vida de nossos pacientes. E vou adoçar a vida de todos vocês que hoje estão aqui presentes. Eu sou o doutor da alegria. Aqui na nossa clínica, juntos promovemos a alegria como fator principal e predominante para o desenvolvimento das relações saudáveis. E compartilhar a qualidade desse encontro com formação e criações artísticas. Para toda a sociedade. Mandando que nossos sonhos podem sim ser sempre realizados. Ei! 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 Meu filho! Que história é essa que você andou dizendo por todos os corredores? Mandou seu pai noida aqui que seu maior que sai dessa quadrilha nas notícias de São João. E ainda mais como um noivo. Olha filho, filho, eu estou criando até rugas. Eu estou ficando nervosa. Eu estou ficando nervosa. Eu estou ficando nervosa. Eu estou ficando nervosinha, nervosinha, nervosinha. Todo mundo vai doido. Calma mãe, calma mãe, calma. Eu nunca ia deixar a senhora nervosa. É que é meu sonho viver a sorte de São João. Dançar quadrilha, soltar balão, pular fogueira. Hummm, comer maçã do amor e ir na barraca do beijo. Pode acabar por aqui. Vou acabar com esse assunto por aqui. Na de São João. Entendeu? Pois olha pai, os doutores da alegria que tem aqui me disseram sim que meu sonho podia realizar e que logo logo eu vou me curar e vai ser narrada a flor da garotada e eu vou dançar. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, que doutor da alegria e flor da garotada que dançar. Eu e seu pai, nós dois estamos aqui todo dia com você. Eu e ele, nós sabemos o que é melhor pra você. Onde já se viu? Boa noite, com licença. Estão entrando. Olha o que eu trouxe pra você. Um chocolate bem delicioso. E pra mim? Pra você. Agora, nesse instante, nesse exato momento, só tem remédio. Tome. Fique aí bem comportado bebendo seu remédio. Agora vem cá vocês dois. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês amam o filho de vocês? E por que não realizar o sonho dele? Lembre-se que devemos ter sempre esperança que nossos sonhos podemos realizar. E se vocês ajudarem vai ser bem facinho de alcançar. Mas agora vão, acabou o horário de visita. E olha, deixa os autores da alegria trabalhar. Eu adoro o Mestre Júnior. Estou muito feliz com a nossa festa de São João desse ano. E o melhor, vamos ter a quadrilha flor da garota da Vera Aníbal. Junto com todos que estão aqui. Nossos pacientes vão ficar muito felizes. Principalmente o Breno, que seu sonho é dançar quadrilha. E ele vai ficar muito feliz com a surpresa que temos para ele. Agora vamos preparar tudo. As comidas típicas. Acender a fogueira. Botar as bandeirinhas. Ajeitar as barracas. Enfim, vamos chamar logo o Doutor Lombriu para nos ajudar. Doutor Lombriu, vem aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Vai. Doutor Lombriu, estou precisando da sua ajuda. Sim, sim. Estou a seu dispão. É porque o Doutor da Alegria já está com a quadrilha. Para ele já chegar. Vamos, vamos nos ajudar. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Doutor Lombriu, é por aqui. Ops, desculpa. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Olha, estou muito feliz por você. Porque você aprendeu a ter paciência e muita esperança que você iria se curar. E seu sonho é realizar. Isso tudo graças a você, tudo com os dores de alegria que colocaram em meu coração, é eu ter mais amor na minha vida. Viver sempre em amizades e acreditar que meus sonhos sempre serão possíveis de se realizar. Agora só falta ser o meu noivo da quadrilha e flor da garotada para tudo se confirmar. Pois eu tenho uma surpresa para você. Você aceita ser meu noivo e juntos na quadrilha nos casar? Aceito sim, claro que sim. É tudo o que eu mais quero. Ser o noivo da quadrilha e dançar São João até o sol raiar. Pronto, a quadrilha já chegou. Agora vamos se arrumar que o casalho da festa já vai começar. Eita que estamos esquecendo o principal. O que? O padre e o seu juiz. Vixe, é verdade. Mas você não é mil e um utilidades? Então você vai ser seu padre. Quem? Eu? Sim, você. Pois eu vou agora mesmo buscar o seu juiz. Para do meu lado aqui estar e o casalho realizar. Seu juiz, vem aqui. Agora eu acho que não estamos esquecendo mais nada. Vamos começar esse casalho? Não! Pera aí que falta nós. Popop, 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 popop. Podemos defender o nosso filho de seu sonho. É realizar. Ser noivo de uma maior quadrilha nos arraiar. Pois então, que entrem os noivos. guardar. Pois é, pode estar novos. Pois é, pode estar novos. Não, 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 não. Pois é. Pois é. Pois é, pode estar novos. Estamos aqui, nesta noite de São João, para um grande sonho se confirmar Breno, nesta festa de quadrilha, você aceita se casar com a doutora Chocolate? Aceito sim, é tudo que eu mais quero Me casar nas noites de São João e dançar com a doutora Chocolate Até o sorraiá Doutora Chocolate, nesta festa de quadrilha, você aceita se casar com o Breno? Aceito sim, seu pai Que me desabraça a sua Que me desabraça a sua Que me desabraça a sua Assim, o sonho do nosso querido Breno se realizou O amor, a amizade e a esperança prevalecendo E eu faço aqui a mão de vocês um convite Venha com o monstro Venha com a padrinha e com o tio Flor da garotada Festejar esse lindo casamento Numa viagem incrível Cheio de sonhos e magias Onde sorrir é o melhor remédio Onde sorrir é que você ia совершamaan com o GSC? Tchau!